Olha pessoal, já temos na ativa Deixa que eu pego Levanta teu peixe aí Pessoal vê teu peixe aí Olha o primeiro peixe aí meu querido Tá pulando Primeiro peixe do domingo pra consagrar Vamos lá, vamos pegar mais Não é, tem bastante Não Não é o mesmo Mostra lá teu peixe Mais um peixinho meu filho Mais um Mais um Tá sendo filmado Ao vivo e a cor Ao vivo e a cor Aqui é a mesma minhoca aí Pegou o jeito deles agora Vamos reforçar Eles dão uma puxadinha Aqui como é que eu faço? Aqui pode deixar Tem que abrir aqui ó E segurar ali aqui Aí quando vai jogar Tira o dedo Ah Segura aí Quando vai jogou Depois que jogou O filho dele O bicho Pelo tamanho esse aqui é Quatro filo Eu acho que o Fernando tá pegando tudo mesmo Eu acho Esse peixe que virou até meu amigo É, eu acho que é só o mesmo que tá vindo no anzol do Fernando É o mesmo peixe Vamos marcar ele com a caneta pra ele não voltar mais Olha aí Já tá mansinho ó Já tá na casa Já Qual foi a última vez que fez isso? Eu nunca peguei. Eu nunca peguei. Vai. 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 Pai. Ja, ja, ja. Ok, vai. Vai. É? É? Tio, tu tá fofinho? Não, não, obrigada. Não, 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 não. Mãe, mamãe, Estou melhor de ouvir, mas ir olájar ao pai, não é mais interessado, mas ir olájar ao pai, mas ir olájar em cima da ponte, mano! Pai, olájar tudo pra mãe, pra ir olájar aqui, se eu te vi. É? É! E você não filmou o lío lá em cima da ponte, né, cara? Filmei, filmei Mais um do Fernando Mais um peixinho Mostra o peixe da tia ali Olha o peixe da tia O peixe da tia É um robalo ainda É um robalo E em seguida O peixe da tia O peixe da tia E a tia O aboca E a tia Tchau, tchau. 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 Olha o tamanho desse aqui. Tchau. 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 Tchau, Fernando. Tchau. Eu trago o referente, eu trago o remédio, eu trago tudo, porque a gente não leva o dia fora, né? E eu vou ajudar, Fernando. Não, não, não é que é pedra, irmão. É, tá bom. É? É. Eu posso sentar também? Eu sou arco. Nossa, eu acho. Tu acha que eu comecei o arco? Gosto. É bom? Não, mãe, eu tô com cedo. Não, 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 não. Não, 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 não. Uhum. Vou falar de novo, Fernandes? Aqui, ó. Aham. Ali é pedra, pode deixar ali o menino, Felipe. Uhum. Deixa ali que depois o peixe pegar ali e solta. Tira um pouco. Hum? Hum. É, deixa lá, Tel. Agora só a água parada. Olha os camarão, né, cara? Ai, eu não tenho medo de ir lá. O gatinho abre mesmo. Ele chegou em casa. Mãe, olha aqui. Olha lá, tá ligando lá, ó, filho. Tô. Chegou e foi direto pro quarto, né, pra achar que ninguém ia anotar, né? Mãe, antes de sair, apaga a porta. O velho ditado, quem não tem cão, caca, caca. Digníssima rainha. Rainha, sai do sol. Vem pra cá, vem aqui, ó. No. Eu gostei de pegar mais, mas eu não vou sair. Gostou de pescar? Gostou de pescar. Pensa numa gringa brava. Demotevista. Estamos aqui na cidade de Tijuca. Volkswagen, caminhão. Mercedes. Só o patrocínio da Mercedes. Nossa mais nova concessionária. Peças e acessórios para seu caminhão. Revendemos seu caminhão, compramos. Nossa. Debaixou do mar. Tem guarda-sol ali. Ah, mas... Ih, entretou se me arreia guarda-sol, mãe. Uma lona também é legal, sabia? Uma lona também é legal. Eu tenho dois apetrechos em casa. É. Posta. Mas, em casa, você democaria salto, porque eu comemos carne mesmo. Pescar que nada. Vou beijar na boca. Tá atrasado já. É, mulher. Já era matadrugada. Fica setinho. Fica lá, setinho. Dia de sete, aí eu pedi meu avô da copa e minha coluna. Aí você quer me perder. Aqui é o bairro Timber, aqui pra trás. Começamos a assar a nossa carninha. Aí a nossa salsicina. Aqui é o bairro Timber. aqui é o bairro Timber. Fernanda? 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 Os lixinhos, lá onde? Está lá na área pendurada, Fernanda. A mantelinha de mão. Ainda aqui o rapaz. Eu acho que é essa a briga deles lá. Valentina? Olha ali, olha ali. Essa é a nossa canina. Olha cara, me surpreendi com esse carvão. E aí, galera. Dê um like e não se inscreva no canal. E aperta o sininho para não perder nem o vídeo novo. Deu água na boca aí, Fernando? Parece? Uhum. Olha só. Deu. Corta e desdivide com ele. Vai aí. Vai aí. Vai perder o peixe lá. Eu não vou pegar porque eu estou comendo agora. Enrola, enrola. Cuida, amor. Está com a boca cheia. Vai, puxa. Enrola. Enrola, rapaz. Lá, lá. Força, força. É muito grande. É muito grande. 25 quilos. Vai, mano. Pelo peso da vara. Ele está cansado já. Cuida mais perto. Amor, cuida ele. Olha lá. Olha lá. Deu. Nossa. Mostra o peixinho, filho. Pegou maior. Olha o peixe que o Teu pegou. Pega o peixe da Guga. Parabéns, amor. Pega o peixe. Olha. Olha. Bem que bem. Veja, veja. Vai, vem. Veja. 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 Veja, veja. Olha, nega, essa mãe é aquele ali, eu achei o maior de tudo. Olha, linda. Linda, irmã. Aquela aqui, netinha, que tu gosta. Queria um bem pequenininho agora. Olha a toalhinha, amor. E a carne, Fernando? Essa costela tá se soltando do osso. Olha a costela. Deu água na boca agora, né? Quase o que eu ia dizer, meio-dia. E costelinha, né, cara? E macia, né, Fernando? Boa, né? Boa, costela macia. Não sei se a gente gosta assim, um pouquinho malpassado. Não, mas vamos comendo, Fernando? Pode ir comendo. Pode comer, gente. Mas ele come demais. É bom, vizinho, é bom que se alimenta. Boa. Quer uma caninha, nega? Deixa eu ver. Eu posso ver como é a do hotel. Eu ia jogar... Eu ia jogar... Eu ia... Eu ia tentar... Eu ia do poço. Não. Tio, tio, tio. Eu ia jogar baco. Vai homem, puxa, 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 sozinho, agora tu tem que te virar sozinho, isso, bota assim, enrola, ó, bota do outro lado lá, assim, agora puxa, agora enrola, enrola, vai homem, ele pegou um grande ali, vai homem, vai, vai, o peixe vai te puxar, vai cara, vai, puxa, puxa, vamos, o peixe vai fugir, homem, aí, enrola, enrola agora o caniço, enrola, abaixa o ponto da vara, enrola, enrola.